E aí, Diego aqui pra mais um vídeo do canal Jits Class. E no vídeo de hoje, vocês já podem ver aqui, ó, que o cenário tá completamente diferente. Dei um trabalho pra montar esse cenário aqui, mas isso faz parte do novo quadro do canal, que é analisando os rolas, beleza? Então, constantemente, eu vou tá gravando os rolas da academia, vou tá gravando os meus rolas, possivelmente também posso gravar a rola de algum aluno faixa branca, de outros alunos faixas brancas, para que você assista do outro lado e entenda, de certa forma, como funciona algumas posições, como a gente usa o conceito de base, como a gente usa o conceito de pesar ali pra passar a guarda, enfim. O motivo desse vídeo é tentar mostrar pra você uma outra análise, uma outra visão do Jiu-Jitsu, que talvez você ainda não tenha parado e tenha visto, beleza? Então, espero que você goste desse novo formato, dê um pouquinho de trabalho, mas eu acho que vai ser legal, vai ser de bom entendimento pra vocês aí, beleza? Então, vamos começar aqui, ó, esse primeiro rola foi um rola com o Juninho, tá? O Juninho é faixa roxa, sinistro, moleque voa, treina bem pra caramba, tem um excelente gás, muito técnico, tem uma flexibilidade do caramba, então, é um moleque muito bom de treino, então, eu dou maior valor em treinar com ele. E esse aqui foi um treininho no Gui. No Gui não é minha praia, mas eu tô treinando bastante agora. Então, vamos lá, vamos começar o rola aqui, ó. Aqui a gente começa os rola, geralmente, assim, dia de sábado, esquerdo ou não sábado, a gente treina mais em pé, o treino é livre. Então, a gente fez uma rolinha bem solta, ó. Repara que aqui, ó, eu já começo tentando fazer a minha pegada, é do jeito que eu gosto de começar, né? Eu faço a minha pegada aqui, ó. Faço a pegada aqui na nuca pra tentar quebrar a postura dele, e a outra pegada vai lá no braço. Então, aqui, ó, geralmente eu tento causar um desequilíbrio. Eu tento puxar o meu adversário pra baixo, pra quê? Pra que ele tenha a reação de pisar na frente. Nesse momento que ele pisa, é a hora que eu tento atacar um single leg ou double leg. Vai depender muito do momento e do time que eu vou executar a posição. Então, nessa posição aqui, ó, fiz a pegada. Puxei ele pra tentar fazer a quebradinha, ó. Quando eu puxar, ele pisou na frente. Se você prestar atenção aqui, ó, foi bem rápido. Ele pisou na frente, rapidinho, eu vou voltar aqui, ó. Na hora que eu puxei, ele pisou na frente. Ó, eu vou tentar fazer de novo aqui rápido. Puxei, ó. Esse pé dele aqui, ó, ele pisou na frente. Foi a hora que eu consegui achar o tempo de ajoelhar e pegar a perna dele. Só que, não quis derrubar, preferi chamar na guarda. Não quis forçar meu joelho na subida. Meu joelho já tá muito ruim, tô sentindo muitas dores, então não quis forçar. Botei na guardinha, ó, lá, fiz uma guardinha de gancho aqui embaixo. Lacei a perna dele lá por cima e coloquei a outra perna lá, ó, fazendo outro gancho embaixo da perna dele. É uma embolada doida. Esse é um rola mais solto com graduado, então é um rolinho mais diferente. Mas quando eu gravar com as faixas brancas, vai ser em posições mais simples, beleza? Então a gente vai continuar aberto e embolando, tentando ganhar uma posição boa. Sempre trabalhando os ganchinhos, ó. Sempre a minha perna tá com ganchinho. E aí eu vou conseguir fazer na raspagem. Dois pontos. Travei o quadril dele no chão. Só que o Juninho é muito rápido, ó. Ele vai tentar me empurrar e conseguiu subir. A rolinha continua em pé. Vamos de boa. A rolinha rolando. O Juninho já vai fazer de novo a pegada dele. Vou fazer a minha pegada. Me sinto muito confortável nessa pegada, né? Repara aqui agora, ó. Vou tentar pausar aqui, ó. Tô com a pegada aqui. Fazendo a pegada na mão dele. Aqui no braço dele, né? No antebraço dele. Fazendo a pegadinha de concha. E a outra mão na cabeça pra controlar o corpo dele, tá? O que que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma finta que eu vou tentar como se eu fosse derrubar ele. Faz aquela velha finta, né? Como se fosse bater e fazer um deashibarai ali pra poder desequilibrar. Só que o meu objetivo aqui é fazer a finta. Mas eu não queria derrubar. Eu queria sair no braço. E é o que eu vou tentar fazer agora. Fiz a finta e saí no braço. Ele não esperava. A posição foi bem rápida. E consegui a finalização. Vou mostrar de novo aqui. Ó. Fiz a finta. Já chamei. Ganhando o armlock. Beleza? Aqui eu cruzei. Mas foi porque a posição tava dentro. E ele poderia tirar. Então eu queria fechar bem o joelho pra ele não tirar. Por isso que eu cruzei. Tá? Então voltou em pé a posição. Rolinha suave de novo. Continua do mesmo jeito. A mesma coisa. Eu vou tentar causar o desequilíbrio. Todo o tempo tentando causar o desequilíbrio. Juninho já foi pra cima. Tentou cinturar. Tava no time certo. Eu tava na distância correta. E consegui defender a posição. Entrei de novo. Fui na perna. Juninho defendeu muito bem agora. Já tentou atacar. Podem ver que ele é menor que eu. Mas o moleque é muito cascudo. É muito bom treinar com ele. Então a gente vai ficar naquele troca em pé. Normalzinho ali. De boa. Tentando o ataque todo o tempo. Fui de novo na perna. O Juninho defendeu. Mas eu consegui subir agora. Agora eu risquei. Fui pra cima. Sempre pegada aqui em cima. Tá vendo a pegada aqui? Porque eu não deixo meu adversário se distanciar. Quando eu consigo pegar aqui e dominar a perna. Ele tá grampeado. Então ele não consegue fugir. Então eu consegui dominar e jogar pra baixo. Bom, caiu aqui. O que eu vou fazer? Eu tô tentando jogar meu peso todo no tronco dele. Só que o Juninho é rápido e conseguiu escapar. Esse detalhe aqui é importante. Vou voltar aqui. Porque esse detalhe aqui é bom. Eu tô com o peso em cima do tronco. Tá? O meu objetivo aqui seria travar o tronco dele pra liberar a cabeça do meu joelho. Repara que o meu joelho tá bem dentro. Então eu não consigo passar se a cabeça do meu joelho tá dentro. Eu tinha que liberar ela pra começar as passagens. O que acontece? O Juninho é muito rápido. Então o que ele vai fazer? Ele vai bater o pé no chão. Escapar o quadril. E logicamente vai tentar subir. Tentar fazer umas grimas. Qualquer outra coisa. Que é o que você tem que fazer quando você tá nesse tipo de situação. Só que no mesmo momento que o Juninho bate o pé e sai o quadril. Ele vai tentar colocar o joelho aqui na minha barriga. Que é pra fazer aquele Z, né? Aquela guarda Z. E te tirar da posição. Ao mesmo tempo. Porque presta atenção no movimento. Ao mesmo tempo que o Juninho bater o pé e colocar o Z. Eu vou jogar o meu joelho pra fora. Tá? Então vamos lá. Eu vou jogar a cabeça do joelho pra fora aqui. O Juninho vai bater. Ele vai pisar no chão aqui. Presta atenção. Ele vai esperar o momento certo. Ele vai pisar lá no chão. Saiu o quadril. Já foi com o joelho na minha barriga. É o padrão pra poder achar um espaço certo pra poder ganhar a guarda de novo. Pra poder repor a guarda. Só que ao mesmo tempo que ele foi com o joelho. Eu fui com o meu na direção das duas pernas dele. Então aqui ó. Vou abrir a base. E sair com o joelho escorregando pra fora. Perfeito? E já tô indo pra passagem de novo. Sempre matando o quadril agora. Sempre matando o quadril. Pra conseguir a passagem novamente. Fui lá pra passagem. Consegui agora a passagem de guarda. Já vou tentando ganhar o braço. Mas o Juninho é muito rápido. É só mesmo pra dar uma miguelada ali. Mas não era a intenção mesmo. Aquela velha descansada. Vou tentar uma posição ali. Mas não é pra finalizar também. Não é nada pra finalizar. O Juninho é muito esperto. Já esticou o braço. Tá vendo? Esticou o braço pra estipar a posição. Conseguiu. E aí ó. Eu vou dar uma aliviada. O Juninho já repõe. Vai tentar repor. Repôs a guarda de novo. Vou trabalhar a meia de novo. O que eu queria? Eu tô treinando muito passagem com pressão. Então eu deixo os alunos voltarem pra posição pra eu tentar novamente. Sempre quando eu quero treinar uma posição eu faço isso. Então eu vou de novo pra mesma posição que eu perdi anteriormente. Então eu vou lá de novo. Qual a intenção? O meu adversário ficar de costas no chão. Quando eu consigo colocar as costas dele no chão fica mais fácil pra eu poder trabalhar a minha passagem. Então o meu objetivo aqui seria ou travar o quadril pra passar a guarda ou travar o tronco. Nessa situação eu quero travar o tronco. Conseguindo colocar o tronco dele no chão, as costas dele no chão, não tem problema o quadril dele estar solto. Porque ele não vai conseguir se mover tanto como ele gostaria. Repara que o meu quadril aqui vai subir. Eu sempre falo, ah fica com o quadril baixo na meia guarda e tudo mais. Mas nesse tipo de passagem eu vou ter que levantar o meu quadril. Por que? A minha pressão já tá toda no tronco. Ele não vai mais conseguir, daquele jeito lá preso ele não vai mais conseguir sair. Então fui com a minha pressão no tronco lá, continuei o domínio e vou começar a levantar o quadril agora. Pra tentar liberar a cabeça do joelho e tentar ganhar uma posição de passagem. Mas a minha posição, repara que o peso tá todo no tronco dele. Consegui passar, muita pressão. Essa é uma posição que o Rodolfo Vieira usava muito. Não exatamente essa, mas essa pressão no tronco que o Rodolfo Vieira usava muito. Amassou, o adversário começa a sentir a pressão no pescoço aqui, embaixo do queixo. E a última coisa que ele pensa é em tentar ficar fechando o cara lá. Ele quer abrir, tentar fazer o upa, tentar escapar daquela pressão. E é a hora que o passador consegue a passagem. Desculpa, galera. Daqui eu fui tentar atacar, mas sem essa efetividade. Juninho tava bem ali, eu sabia que não ia pegar nada. Fiquei na montada, né? Vou tentar atacar uma americana aqui, ó. Mesmo sabendo que o Juninho é muito bom, ele vai dar um upa, ele vai defender o braço. Tentei a americana. Repara que o braço tá pra lá, ainda não tá valendo. Agora sim eu fui tentar passar o braço pra cá, ó. Eu primeiro dominei pra tentar vir pra cá, mas o Juninho já defendeu. Ele já sabia a posição mais perto. Bateu, subiu, perdi a montada. Normal, faz parte, treino. E é tentar novamente. Então acho que aí o rola acabou, ó. Juninho muito duro. Cara, esse moleque aqui, o Juninho, tá nessa época aqui, eu acho que não tem muito tempo esse rola não. Mas hoje, hoje treinar com ele tá muito difícil. O moleque tá bem, tá num gás, tá forte, tá explosivo demais no treino. Então é muito bom treinar com ele, mesmo ele sendo mais leve que eu. Mas ele força o meu gás, entendeu? Porque toda vez que eu passo a guarda, ele repõe a guarda. Toda vez que eu tento raspar, ele bate e volta. E aí o treino vai ficando bom não só pra mim, como também pra ele. E a gente vai evoluindo junto, beleza? Então, espero que você tenha gostado desse tipo de vídeo. É um vídeo diferente, deu maior trabalho pra mudar a minha sala aqui. Tive que botar as luzes, tudo mais. Pegar a televisão, botar em outro lugar. Mas o objetivo é sempre melhorar o conteúdo pra você que é inscrito no canal Jitsu Class. Beleza? Então se ainda não me segue no Instagram, aqui embaixo. Telegram tá aqui embaixo. Meu e-book, quem ainda não baixou, quem é novato no canal, também tá aqui embaixo. Então é isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe seu comentário aí. Compartilha, porque fazer isso dá trabalho, beleza? Foco, disciplina e determinação. Osso!